Fala, internautas do Brasil e do mundo! Mais um vídeo aqui do Em Cena, a melhor cena, né, Cristiano? Muito bem, Felipe, é isso mesmo. E hoje vamos falar do último filme em relação à franquinha, né? Diana Jones, que é O Reino da Caveira de Cristal. Excelente filme, né? Nem tanto, né? É, é um filme bastante criticado, embora dos três anteriores é o que mais faturou, viu? Ele atingiu ali quase 800 milhões de dólares de faturamento ali de bilheteria. Sem dúvida a marca tem um poder muito forte, uma apelação grande aí no mundo. Então foi um sucesso absoluto de bilheteria esse filme, que estreou em 2008, há 15 anos atrás. Tendo ali Harrison Ford como sua principal estrela do filme. É, também temos novidades aí no elenco com o Kate Bunchley, a Carrie Allen voltando ali com a Mary Onn, e o Shia LeBolf também trabalhando nesse enredo aí desse filme, Felipe. Um grande Shia. Na época ele estava em alta, né? Por causa dos Transformers, né? É um filme aí que é bem controverso, né, Cristian? Temos algumas curiosidades aí primeiro para falar, mas depois a gente dá a nossa opinião, né? E uma das curiosidades aí, Cris, é que em 2006 o Harrison Ford deu um ultimato aí, né, para a realização do filme. Se não fosse feito até 2008, ele ia desistir de fazer. E aí o Steven Spielberg foi atrás de alguém para escrever o roteiro. O roteiro esse aí que foi oferecido até para o M. Night Shyamalan. Já imaginou o Shyamalan escrevendo aí o roteiro do Indiana, Cris? É, o que ficou ruim, poderia ser pior ainda, né, se fosse com ele. É, pessoal, o Cris não é muito fã do Shyamalan. É, poucas coisas que esse diretor aí, esse personagem faz, eu aprecio. Mas esse filme aí também, em sua sinopse ali, em sua história breve aqui para a gente contar, também tem a questão do General Jones ali, o arqueólogo, escapando de apuros ali, com o governo local, né. Ele se envolve depois numa trama com o próprio personagem ali do Kia Leboeuf, que vão acabar combinando na questão da caveira de cristal, que é o grande artefato ali que eles estão discutindo ao longo da história do filme, né, que traz a história do... de alienígenas, né, Felipe? De alienígenas, Cris, coisa aí que você não gosta muito, né, percebemos aí no nosso bate-papo antes, né. Eu não tenho muito problema quanto a isso, essa questão de alienígenas. Sou igual o Spielberg, também gosto de alienígenas, né, de filmes. Inclusive, esses dias eu estava assistindo até um clássico aí, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, lembra? Ótimo filme também, sobre alienígena, né. Estou assistindo a série do Arquivo X, tem aquela coisa ali do alienígena, né. Mas... Tem uma paixão, esse tema é paixão do Steven Spielberg, né, uma das paixões dele é esse tema. Eu gosto de alienígena, gosto do Superman, que é o alienígena, né. Esse é o que eu gosto bastante. Isso aí a gente gosta muito, né. É. Mas tem umas coisas no filme que incomodou a gente, pessoal, e pra mim, assim, uma das coisas é o CGI, tá. Não gostei dessa parte de... Tem muitos cenários que dá pra você... Você percebe que é o fundo verde atrás ali, você percebe que não é real, né. Aquela cena das formigas também ali, você vê, pô, sabe, não ficou legal, não incomoda assim tanto, mas me incomodou, sabe. Eu nunca liguei muito pra CGI ruim, assim, né. Pô, já assisti filmes CGI pior, né, mas gostei até do filme. Mas eu acho que talvez, pelo Indiana Jones, né, os três primeiros filmes serem gravados daquela forma tradicional, né, e a gente ter aquele gostinho, né, dos efeitos práticos. Então, dessa vez, eu não curti bastante. E algumas coisas na história também, né, pô. O cara tá lá no meio da cidade, vai ter uma explosão nuclear e ele se salva dentro de uma geladeira, ou cai uma corredeira ali, três corredeiras, e tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo, né. Eu sei que é ficção, né, que o filme é feito pra se divertir, né. Mas, talvez, por o Indiana Jones trabalhar, mas essa coisa ali da aventura mais real dos três primeiros filmes, isso me incomodou demais no terceiro, Cris. É, eu acho que o que carregou essa questão aí, que você também me desagradou bastante, acho que foram essas pressões do estúdio, talvez, o próprio Harrison Ford, de gravar ou não gravar, dar um tipo um ultimato ali, ó, eu gravo agora, eu não gravo mais. Eu acho que a coisa foi meio que apressada e descuidaram até dos detalhes, dos efeitos práticos, do investimento do filme. Mas, como eu falei, né, a vinteria foi absurdamente positiva, né, porque o Indiana Jones carrega pro cinema o pessoal. O pessoal quer ver o Indiana Jones, né. A história fica pra outro momento, né. Que nem nós teremos esse ano aqui, em breve, nós teremos aí a estreia do quinto filme. E eu quero muito ver, independentemente da história, se vai ser espetacular, mas eu quero ver essa despedida do ator para o personagem. Então, assim, eu achei que um filme muito fraco pra mim, de história, também não gosto, mas você falou de questão da alienígena, acho que não tem tantas e tantas coisas pra explorar no mundo da história, da arqueologia, que fogem desse contexto de alienígena, mas tudo bem, a gente aceita aí que a paixão do Steven Spielberg, ele dirigiu todos eles, mas eu fiquei decepcionado também, não gostei muito não. E como eu falei, gosto pelo ator, pelo personagem, mas dos três, dos quatro filmes, esse é o que eu mais achei ruim, assim. Sim. É, eu gostei de algumas coisas, não vou dizer que ele é ruim, 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 né, tem umas coisas que eu gosto ali, principalmente as cenas do Indiana, né, aquela coisa da aventura ali, né, dele descobrir a parte da arqueologia ali, né, de procurar desvendar os mistérios, sabe. A parte final também, aquela coisa nas pirâmides maia, também é interessante, eu gosto, é uma cultura que eu gosto também, então, essa parte final, assim, eu gostei da cena final, tudo, né. Eu entendi o fato deles colocar o Shia LaBeouf lá pra... Eu entendi que é uma forma de passar o bastão, né, essa coisa do filho dele, acho que eles estavam planejando isso, trazer o Shia pra ser um novo Indiana, né, começar uma franquia nova, diferente, né, porque até então esse ia ser o último filme do Harrison Ford mesmo, A Caveira de Cristal, né. Então, teve essa parte aí, eu entendi, mas ao mesmo tempo não era um personagem, assim, também que me cativava o Shia, apesar dele estar em alta no momento, né, por causa dos Transformers e tudo, mas não era algo, assim, que me deixou, assim, nossa, que legal. Foi legal o retorno da Meryl, né, mas ao mesmo tempo ficou um pouco vazio ali, sabe, senti falta do Sean Conner também, ele é só mostrado nas fotos, sabe, teve um personagem novo lá, que eu não me recordo agora quem era o ator que fazia ele, né, que é aquele cara que ajuda eles a descobrir onde está a Caveira de Cristal, né, e eu acho que ele já teve algum tipo de contato ali, sabe, esses atores coadjuvantes na obra, mas se eu fosse dar uma nota para esse filme aí, ia dar uma nota 6, assim, não muito óbvio. Olha só, a exigência do rapaz, né. Eu também fico nessa nota sua aí, 6 também, está de bom tamanho, né, e, assim, quem quiser ver esse filme novamente, quem nunca viu, acho difícil, né, mas quem nunca viu, ele está no Telecine e também está no Disney+, disponível ali para você poder assistir nos filmes da vida aí. E a gente quer saber, né, Filipe, o que você, internal, achou desse filme? Qual a sua opinião? Sua expectativa um pouquinho do filme que vai chegar em breve aí nas telas do cinema? Para deixar seu comentário com a gente aí. É muito importante, né, Filipe? Isso mesmo, pessoal, comenta aí, se inscreve no canal, tá? Não esquece de deixar o like, é muito importante para a gente, tá? Compartilha com seus amigos, com a família e fala para a gente aí o que vocês acham, né, se vocês concordam com a gente, se não, se tem uma opinião diferente, se gostaram do filme, né, às vezes tem gente que gostou, né? Eu não odiei o filme, mas também não amei como os três primeiros, né? Então, porque senti falta de algumas coisas. É que a expectativa ficou grande com o final do terceiro filme, né, com o Sean Connery ali, você falou, poxa, o próximo filme vai explodir, né, vai ser maravilhoso, mas aí a expectativa foi uma decepção, na verdade, para mim, né, na minha opinião também. Claro que tem muita gente que amou o filme, né, eu gosto da franquia, amo a franquia. Tanto que eu quero muito ver o quinto filme, mas esse quarto filme aí, para mim, destoou dos demais. E demorou bastante também, né, para chegar a esse quarto filme, né? E o último tinha sido em 89, né? E esse foi sair em 2008. Agora nós temos, 15 anos depois, o próximo filme, né? É. Demorou bastante também. E o Harrison Ford está malhando aí. Tá. Vamos ver, a expectativa é boa aí. Aí. Vamos ver. Isso mesmo, pessoal. Deixa aí a sua opinião, tá? Até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.